Nas águas da poesia tem uma sede saciada, dia e noite, noite e dia, de manhã e de madrugada. Nas águas da poesia não tem mais enxurrada, chove chuva de alegria, chove lágrima chorada. Nas águas da poesia não pego pneumonia, nem mesmo constipação. Nas chubutensas ou finas, nas caixas das rimas, eu lavo meu coração.